Oi pessoas, tudo bem? Hoje vem com mais uma tag pra vocês e vem a ser a tag 25 perguntas aleatórias. Eu já respondi essa tag uma vez, mas eu resolvi responder de novo porque eu percebi que algumas respostas minhas mudaram, tá? Então eu vou deixar aí pra vocês no box de informações o outro vídeo pra vocês verem e compararem as minhas respostas e tal, tá certo? Então vamos lá. 1. Com o que você não pode sair de casa sem? Com certeza atualmente é a chave de casa, que senão eu vou ficar pra fora. A chave de casa. 2. Marca favorita de maquiagem nacional e internacional? Nacional, com certeza, é a Vult. Eu tô gostando bastante da Vult. E internacional, acho que eu não tenho nem nada aqui de internacional na minha casa que eu posso dizer pra vocês. Não tenho marca de maquiagem internacional favorita. 3. Qual a sua flor favorita? Eu gosto muito de beijo. Não sei se vocês sabem que aquela florzinha tipo praguinha assim, que tudo quanto é cantinho tem. Lá na minha casa sempre teve muito porque essa plantinha gosta de lugar úmido, sabe? Então na minha casa tinha de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho. Tinha um beijo mais bonito que o outro. E eu gosto de beijo. 4. Qual a sua loja de roupa favorita? Olha, a gente atualmente tem comprado muito roupa na Rene. Mas ela anda meio cara, então eu vou colocar a Marisa, tá certo? 5. Perfume favorito? Perfume de neném, porque eu não posso, não cheiro forte de perfume. 6. Saltos ou rasteiras? Rasteiras, com certeza. Não sei andar de salto. E a última vez que eu andei, eu quase plantei no chão. 7. Cor favorita? Cinza. Eu amo de paixão cinza. 8. Você bebe energético? Não. Café foi considerado um energético, sim. Mas se não, não. 9. Qual o seu hidratante favorito? Não tenho um hidratante favorito. Eu uso qualquer um que eu acho pra comprar, normalmente. Não tenho muito esse tipo de vaidade, não. 10. Você pretende casar? Sim, com certeza. Já tô até morando junto com o Noi. 11. Você se irrita fácil? Sim. Muito. Muito mesmo. 12. Royunhas? Roya, não vamos mais. Elas estão grandes. 13. Já chegou perto da morte? Ai, gente, eu vou dizer que sim, porque aquela vez que meu primo rodou com o carro, pra mim foi chegar perto da morte. Essa resposta tem certeza que é igual a outra. Mas, ai, uma vez também, cara, que eu tava em Angra, e veio um carro correndo, assim, todo desnorteado, assim, sabe? Eu me vi morrendo naquele dia, porque o carro passou, ele tava vindo, e eu vi ele bater, sabe? Em mim e meu namorado, na época era namorado, agora nois, bater na gente, assim, e grudar a gente na grade, assim, e a gente cair na água do mar, assim. É, eu acho que, eu achei que perto da morte, assim, sabe? Só coisas loucas, assim. Mas nunca passei mal de quase morrer. É, 14. Onde você estava há três horas atrás? Agora é duas. Eu acho que... Tava chegando em casa. Tinha entrado na rua e tava chegando em casa. 15. Você está apaixonada? Sim, muito apaixonada. É, 16. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Eu fui no shopping... Sábado. Sábado. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Assisti sim, eu assisti um filmaço, cara. Que tava passando no cinema, mas já tinha na internet pra você ver. Que eu não lembro o nome do filme. Fragmentado. Eu acho que é isso. Gente, filmaço, assiste. Acho que é fragmentado mesmo. Vou deixar aí pra vocês no bloco de informações o nome certinho, mas eu acho que é fragmentado. Filmaço. O que você está vestindo agora? Uma blusa do Mickey. Eu ia falar que era da Minnie. Do Mickey que eu ganhei da minha prima de aniversário e um short de pijama. Me perdi. Achei. Última comida que comeu. Eu almocei. Eu tinha arroz, feijão, farinha, kiwi e salada. Que era alface, tomate e ervilha. Tava uma delícia. Vinte. Qual o seu animal favorito? Gatos. Eu amo gatos. De paixão. Vinte e um. Quais seriam as suas férias dos sonhos? Ai, minhas férias dos sonhos eu acho que era poder passar um mês num lugar muito frio, com muita neve, onde se eu... Pra eu sair de casa eu tinha que estar super encapotada. Qualquer lugar que fosse assim eu ia ficar muito feliz, porque eu quero muito frio. Vinte e dois. Quais os seus planos para hoje à noite? Postar vídeos, organizar o VEDA e dormir. Com certeza. Dormir. Vinte e três. O que você está ouvindo agora? Bom, não vou dizer, não estou ouvindo nenhuma música agora, mas eu estou escutando um passarinho aqui da minha vizinha cantar. Eu estou escutando isso. Vinte e quatro. Você está colecionando alguma coisa? Ai, tipo... Maquiagem, livro? Eu acho que são coleções, assim. Mas, tipo, tem uma coleção e falam assim, ah, essa é a minha coleção, não sei o que. Eu não tenho, mas assim, eu sempre tenho muita... Eu acho que tem uma coleção de remédio nariz ali, que eu estou vendo quatro daqui. Mas, não. Sei lá. Se quiserem considerar maquiagem e livros, sim. Vinte e cinco. Você come fast food? Sim, eu gosto bastante. Não como todo dia, toda semana, todo mês. Mas, sempre que me dá vontade, tanto é que eu estou com vontade, mas vai demorar um pouquinho mais pra comer. Eu como. Eu costumo muito comer. Eu amo os lanches do Burger King. Eu acho super gostoso demais. Muito bom. E é isso. Então é isso. Já foram as vinte e cinco perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tem alguma ideia de tag pra eu responder, deixem aí nos comentários pra mim. E se vocês quiserem comentar alguma resposta minha, deixem aí nos comentários o feedback, que eu vou adorar ver e vou responder vocês, tá certo? Então, se gostaram, cliquem em curtir e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá certo? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!